E aí, pessoal, hoje eu vou falar sobre um filme que, finalmente, eu vi todos os que foram feitos depois daquele de 1932, que é A Ilha do Dr. Monroe, de 1977. E eu tô aqui com a minha visita, Sophie, e ela vai ficar com a gente. Então, eu assisti esse filme e eu achei o antigo melhor. O antigo, assim, o doutor, ele é, assim, muito peculiar e bem, parece, não li o livro ainda, mas quero ler, mas parece que se assemelha bem a um cientista maluco, assim. O de 77 não é um cientista, parece uma pessoa normal, assim, que tá ali no meio do filme, não é uma pessoa muito atípica. Já no de 96, o Brown não tá bem estranho, mas também tá. Então, eu acho que o de 32 e o de 96 são os mais estranhos, assim. Mas, enfim, o que me chamou a atenção nesse filme foi o Michael York, que eu não sabia que ele tinha feito vários outros filmes, porque eu conheci ele como o Basil, do Austin Powers. Ele foi... ele era, tipo, o cara lá que dava as missões pro Austin, né? Então, e ele mais velho também, né? E nesse filme ele tá bem novo, assim, bem engraçado de assistir isso pra mim. E a história é bem diferente dos outros filmes, isso me chamou a atenção. Porque, ok, ali é o mesmo princípio, né? O cara chega lá, mas ele... Ele tá vendo as coisas estranhas acontecendo e tal, e descobre que ele transforma os animais em pessoas. Ok, igual os outros filmes, né? Mas eu achei muito legal uma cena que ele entra, assim, tipo, num calabouço, numa coisa assim, e tá cheio de animais ali. Hienas, tigres, leões, ursos. E ele fica apavorado e tem um cara se transformando. Então, eu achei esse filme, assim, com mais crédito nesse lado, assim. Eu achei ele muito bem feito. A maquiagem, pra época, eu acho que tá sensacional. Porque é mais ou menos, tipo, o Planeta dos Macacos, que é da mesma época, né? E é aquela mesma maquiagem, assim, sensacional, eu achei. O de 96, eu acho que é muito fantasiado. E o de 32 é fantasiado também, mas pra época eu acho que é uma coisa bem válida. Então, eu achei isso desse filme. E a grande diferença é que esse filme eu vou dar spoiler, porque eu não acredito que muitas pessoas vão procurar pra assistir. Vão procurar o de 96, né? Mas eu gostei bastante da diferença, porque, então, esse cara, o Andrew, né? Que é o Mike Ward, ele se apaixona pela moça que mora lá. E ela é a Maria. E ele resolve virar um animal pra poder ficar com ela, não sei. Não ficou bem explícito no filme. Mas ele quer virar um animal. E o cara começa a injetar ali as coisas nele pra ele virar um animal. Então, ele tem toda uma transformação, assim, é muito bizarro de assistir. E, então, assim, ele já é loiro, né? Então, com os pelos loiros, assim, no rosto, ficou bem feito, assim, um negócio bem legal de assistir. E também, essa é a grande diferença. Porque os outros não acontecem isso. Eles simplesmente fogem, né? E eu achei mais bem feito, assim, o roteiro é mais legal. O de 32 ganha disparado, assim, mas esse é bem legal, assim. A sequência é um remake bem feito, que mudaram algumas coisas pra não ficar muito maçante, igualzinho. Mas o de 96 foi o pior, porque também tem vários vídeos aí na internet falando, né? De o quão foi difícil de fazer esse filme, porque os atores não colaboravam e não tinha dinheiro. Então, foi bem bizarro, assim, de fazer esse filme. E várias coisas ruins aconteceram em volta dos atores também. Mas, enfim, esse filme eu achei, assim, que vale muito a pena. Esse aqui é bem legal e, na época, deve ter sido bem legal ter assistido, assim, na sessão da tarde pra quem viu. E, na sessão da tarde pra quem viu.